Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer a mala aqui com vocês. Nós vamos viajar para Recife, vamos pegar o voo daqui a pouco. Depois de Recife nós vamos para João Pessoa, na Paraíba e depois vamos para Maceió, em Alagoas. Então nós vamos fazer um tour aí por essas praias que são lindas, né gente? Nós nunca fomos em João Pessoa e nem Maceió, vai ser nossa primeira vez. Em Recife nós vamos praticamente só passar mesmo, mas nós vamos ficar uns 3, 4 dias lá. Então o vídeo de hoje vai ser só arrumando as malas, mas eu vou gravar tudo aí para vocês, né? Vou ir soltando os vídeos após esse, lá em Recife, lá em João Pessoa e lá em Maceió também. Então o vídeo de hoje vai ser esse, espero que gostem. Se vocês gostaram do tema, deixa o like para ajudar o canal e se inscreva aqui embaixo se você for novo ou novo por aqui para não perder nenhum conteúdo. Agora bora lá que eu tenho muita coisa para arrumar aqui e eu vou mostrar tudo para vocês. Já deixei tudo mais ou menos aqui em cima dessa mesa, ó. Deixei uma bagunça aqui, né? Mas aqui tem tudo mais ou menos que eu vou levar. Agora eu vou só organizar e ver se eu vou levar mesmo. Tudo que possivelmente eu levaria eu coloquei aqui. Então eu vou começar tirando daqui, colocando ali em cima da cama para organizar direitinho aqui por categoria, né? Nós vamos ficar num total de 15 dias viajando, então tem que levar bastante roupa. Apesar que dá para lavar, só que a gente não vai ter tempo para lavar a roupa, enfim. Então eu acho que eu vou levar que dê para usar todos os dias sem precisar lavar, né? Se der para lavar, tudo bem. Mas então eu vou colocar tudo ali na cama para mostrar melhor para vocês. Já coloquei aqui tudo na cama e agora eu vou só ir colocando na mala. Vou começar mostrando para vocês aqui, ó, as coisas lá que nós vamos usar na praia, né? Comprei esse chapéu aqui, gente. Olha que lindo. Muito fofinho. Tem uma saída de praia que vai combinar com ele também, que a minha sogra levou, né? Porque chegou na casa dela. Eu comprei na Shein. Chegando lá eu mostro para vocês também. Aí vai super combinar aqui com o meu chapéu. Muito lindo, ó. Esse daqui. Eu comprei essa bolsa aqui lá na Shein também, ó. Ela custou chegar, gente. Demorou muito. Mas enfim, chegou. Olha que grandona. Ela é super bonita. E imita uma palha, gente. Parece palha, mas eu acredito que não seja, né? Mas ela imita a palha e ela é bem bonita, ó. E bem grande. Cabe bastante coisa. Então é essa bolsa que eu vou usar na praia, né? E aqui, gente, está o meu óculos de sol. Ó. Vou mostrar para vocês como que ele é. Muito lindo também. Aí eu estou levando só um, porque acaba que a gente não usa se levar mais, né? Então, vou levar só um mesmo. Ó. Olhem que bonito, gente. Ele é marrom, né? E gatinho. Muito lindo. Vou deixar ele aqui. Vou colocar ele aqui depois. Organizar. E aqui está os biquínis, né? Gente, eu doei praticamente todos os meus biquínis para minha irmã. É a parte de cima, né? Então, não tem quase nada de biquíni mais. Estou precisando até comprar. Mas eu vou levar esse pretinho aqui, bem básico. Vou mostrar primeiro as partes de cima, tá, gente? Vou levar esse outro aqui também, ó. Muito bonitinho. Fica super confortável também. E aí, tem mais um aqui, gente. Cadê ele? Ah, está aqui, ó. E esse daqui. Vou levar só três. Porque, como eu disse, né? Eu acabei dando a maior parte que eu tinha para minha irmã. Mas, enfim. Qualquer coisa lá, eu compro se eu precisar de mais. Esse daqui não é tão bom, tá, gente? Ó. Fica bem pequeno para mim. Mas, enfim. Vou levá-lo, né? Porque eu não tenho outros. Aí, parte de baixo, eu estou levando mais, né? Porque, geralmente, a gente troca todo dia a parte de baixo. A de cima, às vezes, a gente ainda usa umas duas vezes. Aí, de baixo, eu estou levando essa preta aqui, ó. Muito bonita. Estou levando essa outra aqui também. Essa daqui, que tem uns coqueiros. Estou levando essa rosa, que eu comprei na Chinin. Bem bonita. A qualidade é ótima. E estou levando essa verde também, que eu comprei na Chinin, ó. Essa verde combina com esse daqui, né? Enfim, tudo combina ali. Estou levando também esse maiô. Esse maiô também, que eu comprei na Chinin. Eu acho que vocês já me viram com ele, né? Em fotos e tudo. Ó. E aí, estou levando essa saída de praia aqui, que ela é só a parte de baixo, né? Como se fosse uma saia. E tem essa outra saída de praia, que também é preta, ó. Essa daqui eu tenho já faz tempo, viu, gente? Muitos anos. Vou levá-la também. Estou levando também esse hobby rosa aqui, gente, que eu tenho aqui. É muito lindo. Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês, que está sem espaço aqui, ó. Mas ele é muito lindo, gente, ó. Estou levando só esse daqui mesmo. Porque não tem necessidade de muito, né? E aí, de pijama, gente. Eu vou levar só um pijama. Vou levar esse daqui, ó. Esse preto. Ele é super confortável. Super fresquinho, né? Já que ele é bem quente. A parte de cima dele é assim, ó. E ele já está bem velhinho, gente. Estou precisando renovar aqui os meus pijamas. Aí, esse daqui é a parte de dormir. É aqui, gente, de roupa. Aqui estão as minhas blusinhas, meus tops. Aqui estão os vestidos. E aqui está saia e short. Vou mostrar só por cima, ó. Estou levando essa blusinha preta. Essa outra aqui que eu gosto bastante. Essa daqui. Essa outra aqui é do mesmo modelo dessa daqui, ó. Essa daqui que é um ombro só. Essa outra também. E essa daqui, gente. Que ela é muito boa. Que ela é muito fresquinha, assim, pra usar na praia. Olha que fofa. E ela é toda aberta aqui atrás, ó. Muito linda. De vestido, eu estou levando esse daqui. Esse de flores, né? Que vocês já me viram com ele várias vezes. Esse daqui que eu comprei, gente, recentemente. Mas eu não sei nem se eu vou conseguir usar. Porque eu precisava arrumar a alcinha dele, ó. É aquele que eu mostrei pra vocês. Calcinha muito juntinho. Mas vamos ver se eu vou conseguir usar. Estou levando também esse macaquinho aqui, ó. Preto. Bem bonitinho também, ó. Bem fresquinho. Esse outro macaquinho de oncinha. Vocês já me viram muito aqui com ele também. Esse vestido branco. Né? Porque praia combina com roupa branca, gente. Roupa clara. Esse daqui. Esse vestido rosa. Então, de vestido é isso, gente. Não vai dar pra mostrar direitinho. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. A minha intenção é fazer um vídeo bem curtinho, tá? Por isso que eu não tô mostrando detalhe por detalhe. Mas eu tô levando um, dois, três, quatro. Quatro vestidos. Mais o que eu vou com ele também no avião. Vou mostrar pra vocês depois. Aqui tá as saias e shorts, ó. Vou levar essa saia laranja. Esse shortinho preto aqui, ó. Super versátil. Esse short saia verde. Esse... Essa saia jeans, né? Que eu uso na praia. E esse outro shortinho aqui de baixo. Tô levando também esse topzinho aqui, ó. Não vou levar o conjuntinho dele, gente. Vou levar só ele mesmo, ó. Que dá pra usar com a saia, com shortezinhos. Então, vou levar só ele. Tem sacolinhas da Shein aqui pra organizar tudo, né? Pra levar. Nessa bolsinha aqui da Minnie, eu sempre levo minhas roupas íntimas. Então, tá aqui. E aqui, gente, tá... Cosméticos em geral. Vou mostrar pra vocês. E aqui tá as minhas maquiagens. Bom, na minha bolsinha de maquiagens, eu tô levando minha escova de cabelo. Tô levando esses lencinhos aqui, ó. Pra amarrar no cabelo. Protetor solar com cor. Sombra de... Paletinha de sobrancelha. Meu rímel. Corvex. Esponjinha. Aqui dentro tá os meus pincéis. Batom. Pó. Blush. Hidratante facial. Aqui eu tô levando alguns... Negocinho de amarrar o cabelo, ó. E também prender. E é isso, gente. Que eu vou levar ali. Não vou levar muita coisa também, não. Porque senão a gente só enche as bolsas e acaba não usando tudo, né? Aqui nessa daqui, gente, é cosméticos. Enfim. Lence umedecido, ó. Tá bem pouquinho que eu uso pra tirar maquiagem. E aí eu vou ter que comprar lá. Porque tem só um ou dois aqui. Mas aí eu tô levando. Eu passo numa farmácia e alguns pro mercado e compro. Tô levando desodorante, né? Esse daqui da Giovanna Bailey, que a minha sogra me deu. Estamos levando também essa capinha aqui, ó. Porque se a gente precisar entrar na água com o celular, fazer algum passeio, a gente já tem a capinha que nós compramos lá em Cabo Frio, quando nós viajamos na Lua de Mel. E aí tô levando o protetor solar, né? Esse daqui da Neutrodina, Sunfresh. Fator 50. Ele é muito bom, bem levinho. Tô levando também um cheirinho, esse daqui da Natura, de uma Cadâmia, né? Esse Body Splash. Tô levando também, gente, esse spray capilar do Boticário, né? Pra finalizar meu cabelo. Tô levando esse protetor solar de rosto aqui do Boticário também, ó. O Boticão. Tá quase no fim. E tô levando esse hidratante aqui, ó. Do Boticário também, né? De melancia. Que eu ganhei, tem pouco tempo, gente. Ganhei pra participar do livro dos recordes, né? Que eles entraram com o maior unboxing coletivo simultâneo. Então, eles me enviaram. E aí eu tô levando. Tô levando o perfumezinho que eles me enviaram também. Uma amostra. Como se fosse uma amostra. Um perfume de bolsa. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas o cheiro é maravilhoso. Tô levando porque a embalagem é menor também. É mais fácil de levar, né? E aqui, gente, tá o meu sabonete facial, ó. Coloquei aqui dentro porque é bem mais prático pra levar aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês qual sabonete que é. E eu tô levando nessa bolsinha aqui, ó. Ela é muito boa pra isso, gente. O sabonete facial que eu tô usando é esse daqui, ó. Da Efaclar, né? Esse Efaclar da La Roche. Porém, não ia levar esse vidro inteiro, né, gente? Desse tamanho, porque ocupa espaço à toa. Então, eu coloquei aqui, ó. Nesse vidrozinho, que ele é de conta-gotas, é super fácil de pegar. Então, eu tô levando aqui. Esse daqui, ó. Shampoo e condicionador, meu esposo tá levando o dele. Eu vou usar o dele mesmo. Apesar que o cabelo fica horrível na praia, né, gente? Mas eu vou usar os dele mesmo. E eu vou tentar comprar uma máscara de cabelo lá. Pro meu cabelo não ficar tão, assim, ressecado. Eu não vou levar coisa de cabelo, porque eu até comprei, ó. As embalagens pra colocar shampoo, condicionador. Só que é muito pequenininha essa embalagem, ó. E nós vamos ficar 15 dias praticamente lavando o cabelo todo dia, né? Porque dia de praia a gente lava o cabelo todo dia. Então, isso daqui não ia ser suficiente. Por isso que a gente tá levando o vidro inteiro ali que o meu esposo usa. E eu vou usar o dele também. E tudo bem, né? Não tem problema. Aqui tá a minha escova e o meu carregador que eu tenho que pegar. Vou ir com esse vestido preto, gente. Esse daqui, ó. Que a alcinha dele é desse jeito. Ele é um vestido longo, ó. Né? Vou ir com ele. Acho que eu vou levar essa blusinha aqui também, porque deu uma esfriada aqui em São Paulo. E aí vai que eu sinto um pouco de frio no aeroporto, né? Eu vou levar essa daqui e colocar por cima. Não vai ficar bonito, mas pelo menos eu não vou passar frio. Gente, porque olha o tempo como tá. Até ontem tava um sol de lascar aqui em São Paulo. E agora tá assim o tempo, ó. Tá até dando uma chuvinha, gente. Uma chuvisquinha assim, ó. Mas enfim, por isso que eu vou levar a blusa. Não tá tão frio, mas, né? Aqui dentro de casa tá mais quentinho. Mas lá fora com certeza deve tá frio. E aí eu vou levar essa bolsa de mão aqui também, ó. Então, vou aproveitar, né? Que a gente pode levar duas. Vou levar essa daqui também. Vou ver o que eu vou colocar nela. Tô levando aqui meu óculos. Aqui na minha bolsinha eu tô levando presilha de cabelo. Meu gloss. E tem a bolsinha que eu uso como carteira com documento. Aqui eu tô levando a de pirona que eu sempre levo. Tô levando também esse fone aqui, ó. Pra eu poder conseguir editar vídeo, ouvir música, alguma coisa assim. E tô levando esse mentos aqui também, ó. E é isso, gente. Nessa bolsa é isso que vai. E o meu celular, né? Que tá aqui. Bolsa que eu vou levar vai ser essa daqui também. Essa rosa, ó. Que tá toda suja. Precisa limpar depois dessa viagem. Rapato, né, gente? Sandália, enfim. Eu vou levar essa sandália aqui, ó. Tá toda amassada, mas é ela que eu vou levar. E vou levar essa... E vou ir com essa daqui, ó. Essa de amarrar branquinha. Porque eu não vou de salto, gente. Porque acaba que cansa o pé, né? A gente vai ficar três horas no avião e vamos ficar três horas esperando lá no aeroporto. Então, eu vou ir com uma coisa mais confortável. E eu vou levar essa daqui. E vou levar meu chinelinho rosa também. Não vou levar nenhuma de salto. Porque, assim, praia e tudo a gente nem usa, né? Então, não tem necessidade, né? Se eu precisar de alguma sandália lá, eu compro. Meu chinelinho, gente. Que eu vou levar esse, ó. Esse rosa. Esse rosinha aqui. Eu gosto bastante dele, ó. Gente, olha. Eu limpei a casa ontem. Olha o cabelo que já tá aqui no chão. Cheio de cabelo. Como pode, né? Eu acho que eu vou ter que passar o aspirador antes de sair. Enfim. Aí eu vou levar esse chinelinho. Então, gente. Agora eu vou pegar tudo aqui. Colocar dentro da mala e organizar. Vou deixar no time-lapse pra vocês verem. É acelerado. Porque senão vai demorar muito. Então, é isso. Vou colocar tudo aqui dentro da mala. Eu vou pegar tudo aqui dentro da mala. Enquanto tá assim a minha mala de rodinha. E essa outra mala aqui de mão. Coloquei pouquíssimas coisas aqui, gente. Só os cosméticos, minha bolsa de maquiagem e o chinelinho e a sandália. Mas eu vou colocar mais coisas, acredito eu, né? Aquela blusa que eu vou levar. Que, enfim, eu não vou usando. Ai, meu Deus. Não quer parar. Ai, vou colocar aqui por enquanto. E aí eu vou colocar aqui dentro também. E sempre tem lanche. Tem água que a gente comprou. Então, a gente vai colocar aqui dentro dessa. Vou deixar aqui nesse cantinho, porque meu esposo ainda tem que arrumar as coisas dele, ó. Tá tudo aqui bagunçado. Mas, enfim, vou deixar ali e vou arrumando outras coisas agora. Mas eu só... A única coisa que falta é água e lanche mesmo. Essa blusinha que eu vou colocar lá dentro de uma vez, ó. Porque eu não vou ir com ela. Vou colocar aqui em cima. Depois eu coloco ali. Vou colocar minha bolsinha aqui também, ó. Eu gosto de deixar tudo no mesmo lugar. Pra não correr o risco de esquecer, né? Então, vai deixar tudo aqui. Outra coisa. É bom também não levar muita coisa. Porque a gente sempre compra, né? Então, o espaço que tem aqui ocupa com as coisas que a gente vai comprar lá. Que a gente acaba comprando. Então, não é bom ir com as malas muito cheias por causa disso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Como eu disse, o vídeo de hoje era bem rapidinho mesmo. Só pra organizar a mala aqui com vocês. Mas eu vou gravar a viagem completa. E aí eu vou mostrando pra vocês. Vou postando aqui no canal aos poucos, né? Deixa o like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Se você for novo ou novo por aqui. Pra não perder os próximos vídeos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!